Esse é o Balanço Geral Manhã que já está no ar pra você e começa com o registro da violência nesse final de semana na cidade de Avelino Lopes, ao sul do Piauí. Três homicídios registrados em 48 horas. Tá aí ó, na tela, imagens do circuito de segurança pra você. Emerson de Souza Santos, de 45 anos, mais conhecido como Paçoca, foi executado com mais de 30 tiros dentro dessa casa aí, na rua Boa Ventura José de Souza. A suspeita é que Emerson seria integrante de uma facção criminosa, um crime flagrado. Olha aí, repete o vídeo. A vítima está sentada numa cadeira na calçada quando dois homens numa motocicleta se aproximam já atirando. Emerson se assusta e ainda consegue correr, mas logo é alcançado pelos dois homens. Tá aí os disparos, ó. Eles descem da motocicleta e matam. Matam esse homem, o Emerson, com aproximadamente 30 disparos. Logo em seguida, os dois autores dos disparos sobem no veículo novamente e fogem do local. Os dois suspeitos ainda não foram identificados nem encontrados. E especula-se que o crime seria resultado de briga entre organizações. Tá aí, ó, o barulho dos disparos. Mais de 30 tiros. E esse foi apenas o primeiro registro de homicídio na região. Na tarde de sábado, numa estrada vicinal, aí na cidade de Avelino Lopes, o homem foi encontrado morto. Em seguida, esses vídeos começaram a circular imagens fortíssimas da execução na sua tela agora. O BG Manhã mostra pra você o exato momento em que o homem foi executado a queima-roupa por outras duas pessoas. A vítima está andando, repete o vídeo, com as mãos na cabeça, quando é atingida por diversos disparos de arma de fogo. O homem cai ao chão já sem vida. Mais um caso a ser investigado. Só que horas depois, no domingo, no dia de ontem, um outro homem foi morto a tiros. Dentro de um comércio, tá aí, ó, onde estavam ele, dois homens e uma criança. Olha o circuito de segurança. Crime rolando solto na região de Avelino Lopes. Tudo filmado. A vítima conversava dentro do estabelecimento com outros dois homens, quando os criminosos, numa motocicleta, se aproximam do local e um deles desce do veículo. Uma das pessoas no comércio já corre, mas os outros dois são atingidos. A criança conseguiu se esconder. Repete o vídeo. O alvo dos tiros é apenas um dos homens, mas o outro também fica ferido na perna. Ele cai, ó, ferido na perna. Mais um homicídio. Ainda não se sabe a motivação desses crimes. Será que os três estão ligados? A polícia já começa a trabalhar numa linha de investigação e enviou reforço policial à região de Avelino Lopes. Tá aí três casos, três homicídios em 48 horas na cidade de Avelino Lopes, ao sul do Piauí. Cresce a violência, cresce o índice de criminalidade. Cresce a violência, cresce o índice de criminalidade.